A gente começar com esse bafão aí, Marisa, me conta. Porque a gente, inclusive, trouxe aqui no Programa da Tarde esse episódio, né? De que a Mayara estava apresentando, tá um pouquinho ali, ó. Tomado umas a mais no palco. Quase mostrou demais, né? Devido ao seu look que estava ali. Acabou mostrando, mostrando. E aí já estava falando realmente de rotina comum e foi comentário. Entre os fãs, na mídia, críticos. Pessoas realmente falando que ela estava exagerando, né? Botando ali um pouquinho a mais. Deveria saber separar os momentos, né? Do trabalho, da apresentação para a área de bebê ali ficar mais relaxada. Mas parece que ela não gostou muito bem disso, não, né? Ela não gostou nenhum pingo, viu, Valde Lúcia? Até porque, gente, assim, a Mayara e Maraísa são uma dupla sertaneja. Já estão aí acostumadas, né? A cantar essa sofrência, a influenciar todo mundo que está ali como espectador do show delas. A tomar almoço também. Só que os fãs têm se preocupado muito com a integridade física, tanto da Maraísa, quanto da Mayara também. Porque elas têm exagerado de maneira recorrente nas bebidas alcoólicas enquanto estão apresentando. Não sei se você lembra, mas na pandemia, estava tendo aquelas lives dos cantores, né? Fazendo todo um show para a gente através do YouTube, ao vivo, né? Então, assim, você deve ter acompanhado algumas lives de Mayara e Maraísa e com certeza se deparou em algum momento, ou pelo menos passeando ali na sua rede social, alguns cortes dos vídeos das lives dela, no qual elas estavam bebendo demais. Mas elas chegavam, inclusive, a errar a letra da música diversas vezes. Em outro momento, com a participação da cantora Simone Mendes, que antes era dupla com Simone e Simária, elas, inclusive, chegaram a constranger a cantora porque estavam bebendo demais, estavam errando a letra das músicas, estavam ali atrapalhando o desenrolar do show inteiro. Gente, a Mayara, dessa vez, não deixou barato e foi nas redes sociais, viu? Se defender, mas também defender a irmã e rebater todas as críticas dos haters com relação a essas críticas que elas têm recebido por conta da ingestão de bebidas alcoólicas. Quero começar te lembrando que, na semana passada, a gente teve uma pauta da Maraísa aqui, porque lá em Araraquara, São Paulo, ela estava fazendo um show com um litro de uísque debaixo do braço. E, nesse show, ela acabou mostrando aí as suas partes íntimas e isso já deixou os seus fãs de orelha em pé preocupados. Dessa vez, foi a vez da Mayara se pronunciar nas redes sociais. Ela, que é cantora sertaneja, que tem 36 anos, foi lá abrir uma live na sua página, na rede social, no seu Instagram. Enquanto ela fazia a sua maquiagem, inclusive, virou moda, né? Você fazer aí o seu posicionamento, né? Refletir aquilo que você quer falar com o pessoal, fazendo um skincare, fazendo uma maquiagem. Parece que o pessoal está com a vida corrida mesmo, viu? Mas ela abriu a live no Instagram, fazendo a sua maquiagem. Ela rebateu as críticas dos haters, as pessoas que estão ali sempre criticando elas, dizendo que ela vai continuar fazendo o show dela da forma que ela bem quiser. Dando a entender que ela não vai deixar de consumir bebidas alcoólicas durante os seus shows, gente. E isso, na verdade, me deixa, assim, muito triste, mas também não me surpreende, não, viu? A dupla já é reconhecida por tomar umas a mais ali no momento do show. E eu acho isso um pouco complicado, tá, gente? É normal o artista beber durante o show. A gente já está acostumado com isso, né? Você mesmo se andar em shows, seja de forró, seja de sertanejo, qualquer tipo de música, você acaba vendo que o artista está ali consumindo bebidas alcoólicas. Mas eu acho que a partir do momento que a gente já começa a coisa de uma maneira recorrente, já começa a exagerar no álcool, devemos nos preocupar. As meninas já são pauta mais uma vez, viu? Por conta dessa ingestão de bebidas alcoólicas durante o trabalho delas, que é no palco. Então, enquanto elas estão no palco, estão no show, elas estão ali trabalhando. E acaba que a grande ingestão de bebidas alcoólicas acaba deixando ali as meninas prejudicadas no sentido de entregar um show prejudicado. De entregar um show no qual o cantor está errando a letra da música todo o tempo. Entregar um show no qual o cantor está ali mostrando suas partes íntimas sem querer, visivelmente bêbado. Então, assim, as duas meninas são adultas, elas levaram isso numa boa inicialmente, mas a Mayara não gostou nada, né, de ter recebido todas essas críticas. e se pronunciou dizendo que ela vai continuar fazendo dessa forma, sim. Isso me preocupa, a gente tem um vídeo, né, Val? Tem um vídeo para exibir, do momento em que ela mostra, né, ao longo de todo o dia, ela ficou postando realmente ali nos stories que pegou a A e foi para as suas redes sociais colocar para fora, né, toda a sua indignação e chateação. Vamos acompanhar. Que eu tenho problema com o bebê, que eu não tenho não, tá? Eu não sou alcoólica. E você me desculpa. Tá? Trabalho muito, faço terapia, faço minhas coisas. Estou jogando mesmo, estou falando. Porque tem hora que tem que falar. Porque eu vou te contar, viu? É muita gente querendo desejar estar no nosso lugar. É muita gente querendo jogar olho gordo. É muita gente querendo ver a gente cair. Mas não consegue, não. Porque eu trabalhei muito para conquistar e chegar até aqui. Esse lugar aqui é meu, tá? Esse lugar de falar aqui, a mulher que eu sou hoje, fui eu que conquistei. Não venha querer discutir quem eu sou e o meu trabalho. Ok? Combinado? Eu sei quem eu sou. Se você está com problema, cuida da tua vida. Resolva por aí. Tá? O meu trabalho eu sempre entreguei. Tá? Nas minhas limitações, que eu já tive limitações muito grandes. Hoje eu estou voando. Sempre entreguei o meu melhor. E sempre fiz o melhor. E sempre fui uma das melhores. E eu posso dizer isso. E tenho como provar. Tá? Já entrei em situação muito pior em palco. Já entrei quebrada, lascada. Já entreguei três shows no mesmo dia. Já entreguei de luto. Às vezes não tive nem tempo de viver luto. Já entrei. Já entrei no palco, com o pai no hospital. Com um tanto de problema. E isso nunca, nunca deixei de fazer meu trabalho. Então não vem me querer me dizer que é cachaça, que eu sou alcoólatra. Não. Respeito o meu trabalho. Me respeita. Respeita a mulher que eu sou. Meu nome é Mayara, viu? Não se esqueça disso. Beijo, tchau. Cansei. Agora vou... Ninguém vem me encher o saco. Já estou avisando logo. Porque agora eu ainda estou bebendo chá. E aí eu estou na festa do Lucas. Estou nem aí. Eu vou fazer meu show. Vou me divertir sim. Vou ser feliz sim. Vou beber cachaça sim. Vou me jogar no chão. Vou dançar. Vou fazer as minhas coreografias que só eu sei. E eu não estou nem aí. E é isso. Quem quiser que assista. Quem não quiser... Cinco mil pessoas vendo eu falando isso. Então quem quiser, vou abrir mais live à noite. Vou fazer stories. Hoje eu vou tirar foto com todo mundo. Hoje eu vou fazer dancinha com todo mundo. É. Vou cantar tudo. Vou invadir o palco de todo mundo. É só meus amigos que vão cantar mesmo. Estou nem aí. Estou em casa. Estou na casa do Lucas, que é a minha casa. Pegou a real, hein, Marisa? Pegou a real, gente. Assim, de tudo que a Mayara disse aí no vídeo, a questão de criticarem o trabalho, em que eu não vi, particularmente, vocês disseram com vocês, eu não vi nenhum internauta criticando o trabalho delas. Mas eu vi internautas preocupados com essa grande quantidade de bebidas alcoólicas. Até porque, gente, as meninas influenciam pessoas de todas as idades, gente. Então, assim, é muito complicado quando você influencia milhares de pessoas e tá ali de forma recorrente no palco, aparecendo bêbada, caindo. Eu acho que isso não é motivo de se orgulhar, não, Val. É isso. Eu acho que também o que ela quis entrar no mérito foi que já passou por muitas situações, que hoje, muitas vezes, né, já conheceram ela gostando, realmente, de tomar uma cervejinha, de tomar uma cachaça. E que uma coisa não anula a outra, né? Não é porque ela tem um momento de diversão que ela vai deixar de ser a profissional, a cantora, a artista que ela é. E aí ela ali, né, inclusive, chegou a mencionar que já entrou no palco doente, de luta. E aí a gente faz referência automaticamente à perda de Marília Mendonça, que eram grandes amigas, né? E foi muito difícil naquele momento ainda que elas tiveram que retornar à turnê, ao palco, logo após a partida da Marília. E aí acaba que ela pegou esse ar, porque, assim, infelizmente, às vezes você pode seguir a vida inteira tendo um padrão, sendo aquela pessoa que a sociedade pede, cobre. Mas no momento que você passa por um deslize, você só passa a ser taxado por aquele deslize, só passa a ser lembrado por aquele erro, vamos dizer assim. E aí, eu acho que foi isso que meio que contou também nessa revolta toda da Mayara. Concorda, Suiane? Concordo, viu? A Mayara pegou o ar literalmente aí, né? Acho que a gente não tem costume de ver a diva aí do sertanejo pegando o ar dessa forma, falando desse jeito, né? Até com os próprios fãs também. Esse episódio já acabou mostrando ali um pouquinho mais. Até que ok, acho que acaba realmente acontecendo. É o que pode acontecer tranquilamente em shows, por conta das roupas, né? Por conta ali dos movimentos, da dança, por estar em cima de um palco que é bem mais alto que o público, mas o fato das bebidas, acredito que pode sim atrapalhar. Acho que quando é com a pessoa, né? Quando é a pessoa que está bebendo ali, eu acho que a pessoa não consegue ter muito uma visão mais ampliada, mais aponada disso. E acha que está tudo certo, que acaba não refletindo na carreira, na vida pessoal. Mas quem está de fora, com certeza, percebe, né? Tem uma visão mais ampliada de tudo e vê que isso pode sim prejudicar a carreira da Mayara, né? Vamos acompanhar para ver, né? Se ela vai aceitar as críticas depois, colocar a cabeça para pensar e ver que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou se não está nem aí, está bem. E se não estiver, é adulta já, né? Maior de idade. Dona das próprias atitudes, né? Saiba o que está fazendo e está tudo certo. É isso mesmo. E olha a sua, agora uma notícia que pegou muita gente aí.